Fechem os olhos. Seus olhos podem enganar vocês. Não devemos confiar neles. Me digam o que vem à mente de vocês. Vida. Equilíbrio. Eu vejo fogo. Alguém está matando os Jedi. Isso não faz sentido. O que aconteceu? Eu senti a escuridão. Não é sobre bem ou mal. Isso é sobre poder. E quem tem permissão para usá-lo? Mas o que é aquilo? Não vai ser? Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Obrigado.